Ó, então o primeiro passo pra essa receita, você vai colocar aqui na panela 300 gramas de açúcar, que a gente vai fazer uma calda de caramelo, tá? E aqui eu tenho 200 ml de água. Então, depois que esse açúcar derreter, que ele caramelizar, a gente vai colocar água, tá? Você pode mexer pra poder fazer com que esse açúcar derreta mais rápido e ele não queime, porque não pode queimar, tá bom? Ó, gente, aí vai apertando assim, ó, aí vai desmanchando todos os pedacinhos de açúcar, tá? Se ficar um pedacinho ou outro, não tem problema, porque depois que você colocar a água, ele desmancha. Ó, ficou nessa cor de caramelo, a gente vai colocando a água aos poucos, tá? Só tomar muito cuidado pra não se queimar. Ó, ele endurece, ó, e depois isso aqui tudo vai desmanchar, tá bom? Então, joga a água toda e eu volto aqui pra mostrar pra vocês a textura que a gente precisa. É uma caramelo daqueles que a gente faz pra fazer pudim, tá bom? Não tem segredo nenhum. Ó, gente, a calda já ficou pronta, já até desliguei o fogo. Ó, vou mostrar pra vocês. É uma caldinha, tá? Ela fica grossinha, tá? Nessa textura aqui, ó. Ó. Agora a gente vai lá na nossa assadeira. Já liga o forno pra pré-aquecer a 180 graus, tá bom? Ó, aí você vai precisar de uma assadeira da sua preferência. Eu tô usando essa aqui redonda, já tá velhinha, essa com furo no meio. É, porque a última vez que eu fiz, eu fiz uma assadeira de fundo removível. Então, o que aconteceu? A calda, depois que foi no forno, ela escorreu pelas laterais da forma. Então, eu preferi fazer nessa aqui, mas você pode usar a forma que você quiser, tá? Uma forma redonda inteira, uma forma quadrada. A que você preferir. E as medidas dessa assadeira vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Vai colocar a calda no fundo da sua assadeira. Pode passar nas laterais, se você quiser. Se você preferir não passar nas laterais, você unta as laterais com manteiga, tá? Porque como não vai ter farinha, você unta com a manteiga. Mas eu vou passar em toda a lateral, aqui no meio, eu vou passar também, pra não precisar untar com manteiga, tá? Igualzinho a gente faz pro pudim. Tem que passar a calda ainda quente, porque assim ela espalha melhor. Se você esperar esfriar, ela não vai espalhar bem, tá? Ó, passa nas laterais. Ó, aqui eu já cortei três bananas, tá? Três bananas deste tamanho, tá bom? Maduras. É... A minha eu já cortei tem uns minutinhos, então ela tá começando a escurecer. Mas deixa pra cortar na hora. Eu queria colocar assim, ó. Não sei se eu vou conseguir. Então eu vou cortar aqui no meio. E agora você vai encaixando as suas bananas aqui na sua assadeira, tá? Encaixa de uma forma que fique bonito, na hora de desenformar. Aí aqui você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Eu vou colocando aqui. Ó, vai encaixando direitinho. Certifica se você colocou banana em toda a assadeira, pra ficar bem completa. Tá? Eu vou colocando aqui e volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Ó, gente. Já organizei aqui na minha assadeira. Se você quiser colocar dos lados, você coloca, mas eu acho que fica melhor assim, tá bom? Sobrou o equivalente a uma xícara de banana, que eu vou usar na massa, tá? Então você pega três bananas, distribui na sua assadeira e o restante que sobrar você vai usar na massa, tá bom? Então, o bolo você vai fazer na mão mesmo, tá? Mas se você preferir, quiser fazer na bateriaira, pode ficar à vontade. Então pro bolo a gente vai usar uma xícara de açúcar. Eu medi numa xícara de 240 ml, tá? Três ovos inteiros. Meia xícara de óleo. E a gente vai bater tudo isso aqui, tá? Até que ele esteja totalmente homogêneo, tá? Ó, misturou bem, você vai entrar com aquela banana que sobrou. Equivalente a uma banana, tá? Deu uma xícara, mas equivalente a uma banana. Você vai amassar bem, tá? E vai colocar aqui na sua massinha. Mistura. Ó, esse processo também você pode fazer no liquidificador se você quiser, tá? Aqui eu tenho 250 ml de leite morno. Vai colocando aos poucos. E intercalando com duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Eu peneirei a minha farinha de trigo, tá bom? Vai intercalando. Colocando com calma, misturando bem. Outra coisa, pode usar a banana que você quiser, tá? Banana da sua preferência. E o restante do leite. Ó, agora a gente vai entrar com 16 gramas de fermento em pó, uma colher cheia, tá? Uma colher de sopa cheia. E agora a gente só vai misturar pra poder o fermento unificar bem com o nosso bolo. Se você quiser misturar o fermento no leite, antes de misturar na massa, você pode fazer isso também ou misturar na farinha, tá? Que assim você certifica que o fermento está bem misturado na massa. Ó, misturou tudo. A gente vai vir com a nossa assadeira. E vai despejar a massa. Forno 180 graus por mais ou menos 25 a 30 minutos, tá bom? Ó, pessoal, o bolo ficou 30 minutos no forno a 180 graus. Assim que ele dourar, você finca o palito. Se esse palito sair seco, é porque o bolo já tá no ponto, ok? Então, você desenforma ele morno ainda, pra poder ser mais fácil na hora de desenformar. Porque se a calda esfriar, ela pode ser que dificulte um pouco na hora de desenformar, tá? Então, eu só vou certificar que o meu tá soltinho aqui, tá? Ele cresceu bem, mas eu deixei ele amornando no forno mesmo. Não retirei, não. Ó. Agora, vamos ver se vai sair. Ó. Ai, caramba. Olha, gente. Olha isso. Olha, ainda tá bem quente por baixo. Eu vou virar ele pra vocês verem. Eu vou deixar esfriar pra poder partir, tá, gente? Porque se você parte o bolo quente, não é... A massa não é a mesma coisa dele frio. E esse bolo é pra se comer... Pode comer quente também, mas eu vou partir ele mais frio pra poder mostrar pra vocês. Olha isso. Que coisa linda. Fala sério. Ai, não tem que mostrar nada. Ficou lindo. Ó, gente. Eu já vou finalizar esse vídeo. Eu vou mostrar no final. Assim que ele esfriar, eu vou partir e vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu já vou me despedindo por aqui. E que você... Se você gostou desse vídeo, você compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, que é muito importante. Porque a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritos. Então, se inscreva no canal pra dar aquela força pra gente, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Música Música